E uma das medidas concretizadas com o dinheiro das multas é o incentivo à criação de projetos pedagógicos para tornar pedestres e motoristas mais conscientes. Um deles é o prêmio Denatran de Educação no Trânsito. As regras para participar já podem ser consultadas. Trabalhar de forma lúdica, um assunto sério, a educação no trânsito. No Distrito Federal, a Trânsito Holândia é um espaço para que as crianças descubram brincando como ser bons pedestres e futuros motoristas. Aqui as crianças aprendem na prática como atravessar a faixa de pedestre, obedecer o semáforo e usar o cinto de segurança. E a cada parada dos carrinhos são estimuladas a responder sobre o que aprenderam. Aprendi a levantar a mão, pedir para os carros pararem. A gente tem que respeitar a passagem dos carros e fazer a coisa certa. A iniciativa é do Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal e atende cerca de 240 estudantes de escolas públicas e particulares por dia. Existe uma estatística de trânsito que crianças vêm falecendo no trânsito, mas a gente precisa educar também elas para que elas façam a travessia segura e entendemos também que elas são verdadeiros multiplicadores, levando para a sua residência alguma palavra educativa de trânsito para os seus pais, para os seus familiares. E assim, de forma descontraída, os pequenos aprendem direitinho as lições. Eu vou dirigir. E você sabe olhar as placas? Você sabe olhar todas as regras já? Sabe. E como é que faz para passar numa faixa de pedestre? Você sabe passar na faixa de pedestre? Tem que dar a mão. Porque se não der a mão, o que acontece? Atupevar. Para reconhecer propostas como a Transitolândia, o Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN, criou o Prêmio de Educação no Trânsito. Podem participar da 15ª edição Estudantes, Educadores, Empresas e Órgãos Ligados ao Sistema Nacional de Trânsito. As propostas precisam ser inéditas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto